Diz que pensa tanto em mim, que tá planeando me ver Você tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lembrando teus recados Minhas fotos que você contiu, tô seguindo você Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também Tô querendo, tô querendo você Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Tanto sonho escuro que você quer eu também Tantos olhares me olhando, tô querendo ser Eu não duvido não, que eu não vou por acaso Se eu não bater na nossa porta, sou de agressa Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Se você quer eu também, tô querendo Tô querendo, tô querendo você Tantos sonhos escuro que você quer eu também Tantos olhares me olhando, tô querendo ser Eu não duvido não, que não foi por acaso Sua mão bateu na nossa porta, o sorte é nossa Tantos sonhos escuro, eu vou ser querendo meu Tantos olhares me olhando, eu querendo ser Eu não duvido não, que não foi por acaso Sua mão bateu na nossa porta, o sorte é nossa Sua mão bateu na nossa porta, o sorte é nossa Gente, a gente vai ter agora a apresentação do tempo E eu gostaria de pedir duas colaborações Primeiro